Bolsonaro convidou o ex-ministro da Saúde, Pazuello, a participar de um comício nesses dias. Nenhum dos dois usava máscara. Em comício militar da ativa não pode comparecer. Ele não pode ter nenhuma intimidade com esse tipo de manifestação. Bolsonaro tem demonstrado, e eu tenho falado muito aqui, tem demonstrado um desprezo muito grande pela sua função de presidente da República. A situação vivida pelo país, desastrosa em termos de saúde pública, é devida à liderança de Bolsonaro. E além de tudo isso, há um fator muito importante. Bolsonaro é o comandante supremo das forças armadas no país. É o pior desastre do mundo. Até a próxima.